Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinho Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada morto herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o mundo Sem saber mesmo o mundo que irás tomar Preste atenção, amor Preste atenção, querida Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinho Vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção, querida De cada morto herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés